14 de agosto de 2014, continuando com o saudoso Paulo Sérgio, Benzinho. Benzinho, por que deixou-me assim? Sozinho, e triste a recordar, o seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar. Não consigo viver assim, Benzinho, tenha dó de mim. Benzinho, não sei qual a razão, Benzinho, é seu meu coração. Não consigo te esquecer, sem seu beijo, não sei viver. Não resisto a tanta dor, não sei por que você não quer me dar o seu amor. Benzinho... Não consigo te esquecer Sem seu beijo não sei viver Não registro a tanta dor Não sei porque você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Não sei porque você não quer me dar o seu amor